Um dia Cristo voltará ao acender o prometer O modo que surgiu virá adquirir o rei Jesus do povo seu Muito breve sim, Jesus virá alegre ouverá teu povo Pelando todos devem sempre estar a fim de vermos voltar Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá E o poder consolador as fiéis promessas nos revelará Muito breve sim, Jesus virá alegre ouverá teu povo Pelando todos devem sempre estar a fim de vermos voltar O gozo sem comparação No dia do meu Salvador O arco e grande multidão subiremos ao encontro do Senhor Muito breve sim, Jesus virá alegre ouverá teu povo Pelando todos devem sempre estar a fim de vermos voltar Bem-vindo seja meu Senhor Em Tua gloriosa luz Em nossa fé terá valor Nós dizemos agora sim, Jesus virá Nós dizemos agora sim, Senhor Jesus Por breve sim, Jesus virá alegre ouverá teu povo Pelando todos devem sempre estar a fim de vermos voltar Amém 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 Amém